Deu atrás pro Marcelo, uma bomba, explode pênalti. Pênalti, a bola bateu na mão do cara, o juiz estava em cima, não vacinou, ele marcou. D'Alessandro, é o primeiro de muitos gols que devolve o Inter pra Série A. Lata D'Alessandro, correu pra bola, grita comigo, gol! Gol! Internacional! Volta pro teu lugar, Colorado. Volta pra tua história, volta pra Série A lá em cima, disputando com os maiores clubes brasileiros. Está marcado a 19 minutos e meio, 19 minutos e meio do primeiro tempo pelo D'Alessandro. O gol que está levando de volta o Internacional para a Série A do Campeonato Brasileiro. É o primeiro de uma série, de uma série que nós vamos contar que a Gaúcha vai narrar, que a Gaúcha vai estar contigo, torcedor Colorado. A Gaúcha vai estar do teu lado o tempo inteiro, te envolvendo pro teu lugar. D'Alessandro, ele é o nome do gol, André! Ele começou a jogada que redundou no pênalti após o arremate de Marcelo Cirino. Se há uma semana ele havia falhado na disputa, na decisão contra a equipe do Novo Hamburgo, agora foi perfeito. Bateu a bola no canto direito, a bola lambeu a rede do goleiro Zé Carlos. D'Alessandro correu em direção à torcida colorada, bateu no peito, beijou o escudo colorado e ele está abrindo o caminho do Inter de vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. D'Alessandro, Inter 1, Londrina 0, Guerrinha! D'Alessandro, boa bola, tocou no Nico, dominou, ajeitou pra bater, livrou pro pé esquerdo, uma bomba, gol! 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 Este é o Internacional, este é o tamanho do Internacional, esta é a diferença do Internacional, esta é a dimensão colorada nesta Série B. Nico Lopes, a 38 minutos, está marcando o segundo de uma grande série de gols. Eu estou dizendo, o Inter vai passar o carro nessa Série B. Eu repito no Sala de Cantação. Às vezes não acredito em mim, mas este é o tamanho do Internacional, esta é a diferença. Já tem torcedor do Londrina indo pra casa. 38, Nico Lopes está fazendo. 2 a 0, o Inter, André Silva! Num contra-ataque puxado por D'Alessandro pela direita. Fez o passe para o Uruguai, o Nico Lopes. E era muito claro, desde que ele recebeu a bola, que ia limpar pro arremate. Foi trazendo da direita pro meio, até ter a visão e o ângulo. Pecanhoto, chute forte, a bola raspou no gramado. Traiu o goleiro Zé Carlos, que também foi mal na jogada. Mas o que interessa é que ela bateu no fundo do gol. E Nico Lopes está fazendo o Inter 2, Londrina 0, Guerrinha. Pela bola pra Gutierrez, pé canhoto nela, tocou na frente, está lá o Nico pra bater, bateu! Gol! Outra vez Nico Lopes, outra vez gol do Internacional. Grande lançamento do Felipe Gutierrez. Nico entrou pelo meio, ganhou do zagueiro e bateu pra marcar 3 a 0. 4 minutos de seta pra complementar. Uma, duas, três vezes com o pé esquerdo. O Inter estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Só que é o pé esquerdo do Nico, do D'Alessandro, do Nico outra vez. O Inter tá demais, o Inter tá fazendo 3 a 0. Alô, Série A! Alô, Série A! O Inter tá voltando, André Silva! E o lançamento foi do pé esquerdo do Felipe Gutierrez, para que saísse o gol do Nico Lopes, depois da falha bizonha do zagueiro Silvio, que furou em bola e estatelou-se no gramado. Azar dele! Sorte do Nico, que teve competência de dominar e bater na saída do goleiro Zé Carlos. Inter 3, Londrina 0. Restam 37 rodadas pro Inter voltar a Série A do Campeonato Brasileiro. O primeiro passo está sendo dado aqui em Londrina, Guerrinha.